Esse desafio tem duas etapas. Na primeira, os peões vão apontar um jogador do time oponente para cada um dos animais da fauna dos realities. São eles, pavão, cachorro, papagaio, rato e cobra. Depois, no campo de provas, o objetivo é passar pelo circuito de obstáculos e acertar quem foi atribuído para cada animal, colocando o colar no peão certo. Acertou, o apontado fica lá e o resto do time segue na corrida. Errou! Todo mundo leva um choque e tenta de novo. No final, a equipe mais rápida vence e o peão indicado como o rato daquela equipe leva o lambião. Muito bem, turma, time vermelho, confirmem para mim, vocês já estão organizados e presos na ordem que vocês escolheram, certo? Beleza. Peões, vamos lá. Seguinte, o objetivo aqui é passar pelo caminho de obstáculos até as plataformas. Em cada uma tem um lugarzinho reservado para cada animal, como vocês podem ver, certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Na plataforma 1, vocês vão colocar o colar no peão que vocês acham que o time amarelo indicou como pavão. E aí vocês aguardem esse sinal sonoro, ó. Ele significa que vocês acertaram, certo? Se isso acontecer, se desprendam desse peão e continuem o circuito. Agora, se errar, todo mundo vai levar um choquinho básico. E a equipe vai ter que colocar outro peão no lugar até acertar, beleza? Até aí? Nenhuma dúvida? Depois disso, os peões que sobrarem seguem amarradinhos até a próxima plataforma. E vamos assim acertando e levando choque até que todos estejam nos seus lugares certos. Só lembrando, acertou, o time segue. Errou, troca o colar do peão até acertar e vai levando aquele choquinho. Tá entendido? Tudo certo, então? O peão que ficar na última plataforma veste o colar e para o cronômetro aqui, a última aqui, certo? Alguma dúvida? O grupo que fizer tudo isso no menor tempo é o vencedor. Seus jogadores se livram do risco da baia e um deles leva o lampião dos poderes. Quem será, hein? Mistério que eu vou revelar logo mais, beleza? Preparados? Respirem fundo na minha contagem. Boa sorte para vocês em 3, 2, 1, tá valendo! Não esqueçam que é uma prova contra o tempo. Agilidade e velocidade é super importante, equipe. Vai puxando, já vai para dentro, isso. Ó, igual vale, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eita, agora é agora, hein? Vai, levanta junto, isso. Turma, essa é a primeira prova de fogo da temporada e ela é fogo mesmo, hein? Pense numa agonia, que agonia, gente. Bora, quem é aqui? Foi, foi, foi. Arrogante, amiga. Pode. O que é? Põe aí nela. Sinal sonoro. Errado, errado. Troca o colar, troca o colar. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Vamos lá. Errado, errado, gente. Quem é o pavão? Quem é o arrogante do grupo? Muito bem. Com isso, Albert fica. Bora, bora, bora. Não esqueçam que é uma prova contra o tempo. Vai, vai. Só pula assim, ó. Não precisa subir. Vai por cima, gente. Vai por cima. Vai por cima. Vai por cima. Vão, 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 vão. Companheiro eu, né, gente? Companheiro é você, vai. Vamos lá, sinal sonoro. O colar tá no pescoço da Raquel. Será que ela é a companheira? Acertar. Solta, solta, solta. Muito bem. Passa, Babi. Puxa ela com você. Vai no meio, vai no meio. Boa estratégia. Vamos por cima, não esquece. Espera, espera, todo mundo subir. Bora. Vai junto. Tamanho da Raquel. Vai no meio. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Vai, vai. O que é? Papagaio? Vamos lá. Olha o tempo aí, sinal sonoro. Quem é a palestrinha? Tá errado. Quem vai agora? Boa. Tira. Tira dos dois. Aí. Vai junto por cima. Vai junto por cima. Vai junto por cima. Vai junto. Vai junto. Desce junto, desce junto. Desce de bunda. Desce de bunda. Vai junto, vai junto. Muito bem, meninas. Boa, já bota na Sui. Bora, 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 bora. É fê a Sui. Boa, vem, Babi, vem, Babi. Vai, vai, Babi. Vai, bora, bora. Viva, Babi, você consegue isso aí. Boa, 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 boa. Segura lá, aperta o botão. Boa, Babi, boa, Babi. Coloca o colar. Muito bem. Boa, time. Aqui é arrogante. Muito bem. Equipe amarela posicionada na minha contagem. Em três, dois, um. Tá valendo, menina. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Vem, Flora. Eu tô puxando a Flora, gente. Eu tô pequenininha. Eu tô puxando a Flora, gente. Eu tô cansada, Flora. Vocês têm que combinar o mesmo pé. Não, eu tô puxando ela. Eu tô mais rápida. Levanta o tempo. Rápido, nós estamos indo muito devagar. Vai, Camila. Caramba, vamos. Tá embolando aí, Flora? Ai, eu tô puxando a Flora. Vem, Flora. Ai, calma, gente. Ai, caramba, calma. Então, vamos lá. Será que tá certo? Tá errado, tá errado. Quem será que é o pavão do time? Ai, meu Deus, não é. Troca o colar. Quem é o pavão? É Camila, pô. Não é não, não é não. É a Camila. É a Camila. Ah, é Camila. É Camila. Vai, Camila. Será que é você o pavão do time? É a Camila. Vamos seguindo. Vem, vem, vem. Não pula. Eu pulei. Dá mão. Dá mão. Dá mão, Flora. Vamos lá, gente. Vamos que o treino de hoje tá pago. Vamos. Mais rápido, amiga. Vai, força, Flora. Eu tô te puxando. Flora, foca no teu jogo. Tô cansada, amiga. Vai. De lado, de lado. Vai. De lado. Eu tô esperando ela. Eu não tivemos esperado. Eu tô aqui. Mas eu tô puxando, gente. Eu sou massa. Olha só a inteligência aqui, ó. Pronto, vou levantar. Ó, não dá. Vamos, 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 vamos. Você tem que andar com esse pé, por favor. Amiga, não andei. Fica de lado. Vai, levanta com ela. Vai. É, eu acho que eles estão fazendo... Colar, vai pra quem? Acelera aí. Vai, eu? Flora, será que tá certo? Vamos ver. Isso dói. Não é. Sinto também. Você, ó. Ó, por isso que elas não podem errar. Vem, vai pra cá, amiga. Tô doendo. Não, é. Eu, 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 não. Ai, meu Deus. Era fora. Eu acho. Aí, muito bem. Soltanela. A segunda por cima também. Vem, vem. A segunda por cima. Aí fora, aí eu não tenho... A terceira por baixo. Tá do lado, não na minha frente. Não tá dando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem fora. Rápido. Flora, se você tirar o pé antes de eu entrar comigo, eu não vou dar. Mas você tava sozinha no pneu. Enfia os dois pés no pneu, amor. Isso, vai. Vamos, gente. Mas é tempo. Você tá me empurrando aqui. É porque eu tô puxando a Flora. Faz parte, faz parte. Gente, pelo amor de Deus. Segura a Flora aí. Mas vai mais rápido. É tempo, gente. Quando vocês querem ver que eles foram pulando. Que você cair, minha linda. Nossa, apareceu numa pata. Vai. Tira esse pé daí. Eu não falo palavrão. Vem, Flora. Vai, põe na flor. Não gruda em mim que dá choque mais. Mas assim que vai, menina. Muito bem. Vai, vai. Se soltem. Vamos lá, meninas. Sigam aí. Firme e forte. Vamos lá. Tá me empurrando pra gente. Tá faltando muito pouco. Vai. Eu arrastei ela na prova inteira. Tinha que ir mais rápido. Se fosse eu, Vanessa. O pé sozinho primeiro. Depois o colado. Escorrega. Subterrânea. Maravilha. Flora. Eu sou subterrânea. Coloca o colar. Sinal sonoro. Não é. Não é. Uh! Corre, 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 corre. Muito bem. Vai. Coloca o colar e para o tempo. 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 Aperta isso aí. Eu não falo palavrão, mas hoje foi f***. Ai, meu Deus. Finalizado o circuito por aqui. Muito obrigada, time. Parabéns. Podem deixar o estúdio. No final eu volto para contar o resultado, hein? Meu beijo. Cara, Flor, não dá. Gente, a gente foi tão devagar que me dá até arrepio. Queria ver você no meu lugar puxando a Flor. Flor, você não puxou a Flor. Eu vi ela várias vezes levantando o pé. Eu tava do lado dele. Eu não moro. Porque na hora de levantar o pé, você tava pra mim pulando, você levanta a boca e o peraço, não. Não, era vim pra perto porque eu tenho que abrir a perna. Você esqueceu que eu tava presa. Contra, Flor. Eu precisava que você tivesse... Fala muito durante a escola. Muitos válidos que falam. Falo mesmo. Vamos lá, time azul. Daquele jeitinho na minha contagem em três. Dois. Um. Tá valendo o grupo azul. Vamos lá. Vai. Calma, calma, calma. Turma, essa é a prova de fogo, a primeiríssima da temporada. Comigo aqui, no nosso Play Rural, o time azul. E acelerem. Faz parte, faz parte. Vamos lá, gente. Vamos fazer esquerda e direita, Mauro. Isso. Calma. Tá muito ansioso. Aí. Subam na plataforma. Fechou, fechou, fechou. Quem vai vestir esse bolar? Quem é o pavão? Eu. Vamos ver. Sinal sonoro. Deu certo. Será que tá certo? Tá errado. Troca aí, troca aí, gente. Rápido. Quem é o pavão? Tá errado. Pensem direitinho. Quem é o pavão? Foi o Yuri. É o Yuri. Solta ela. Vai, vai, vai. Vai, namorado. Vamos reto. Vamos reto. Vamos de frente. Vamos de frente. Se puderem, acelerem. Vamos de frente. Vamos lá, gente. Vai. É contra o tempo. Bora. Direita. Quem é o companheiro? O companheiro é o Yuri. Então coloca no pescoço do Yuri. Será que tá certo? Senão sonoro na área. Não é o Yuri. Calma, calma. Eu acredito. Também não é. É o Cauê. Vai. Também não é. Cauê, pô. Cauê. Para, que sobrou ele. Vai, vai. Só solta ele e segue o time. Baixou. Pula. Cuidado. Baixou e vem. É isso aí, meninos. Como vocês vão passar, o problema é de vocês. O importante é passar. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, bora. Junto. Boa, 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 boa. Boa. Quem é o palestria? Quem é o palestrinha? É o Stacia. Foi o Stacia. Stacia, é você. Não é. Não, palestrinha eu vou ter que ir. Não tem raiva de vocês, cara. Tá certo. Vamos lá, gente. Vai, vai, vai. Boa, meninos. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Ai, caralho. Quem é o rato, gente? Quem é o rato? O subterrâneo. Quem será o rato? Não é. É o Gilson, cara. Solta aí. Vai, saca, acelera. Bora, para cima. Boa, garoto. Vai. Vamos, vamos, vai, vai. É isso aí. Coloca o colar e para. Coloca o colar e para. Para, para. Boa. É isso. Ufa. Vamos lá, equipe verde. Vai valer na minha contagem em três. Dois. Um. Tá valendo. É só seguir. Vamos lá, turma. Turma. Só pensem que é contra o tempo. Pera, 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 pera. Vamos, vamos, Viva. Vai, vai. Passa o pé, passa o pé, passa o pé. Passa o pé, passa o pé. Vai, Jair. Cuidado, pera. Pera. Boa. Tá mostrando a minha perna. Muito bem, então, muito bem. Só não pensem muito. Vamos lá, gente. Vamos, gente. Isso aí. Vamos indo. Vamos se carregando aí. Pera. Faz parte. Pera, faz parte. Pera, pera. Subindo na primeira plataforma do pavão. Vai, Vivi, vai. Quem será que é o pavão? Frente. Vamos virar de frente. Pera, como é que vai? Vira aqui, ó. Zato, desplugam, desplugam, despluguem. A Vivi fica na plataforma dela. Bora. Vem, vamos. Não, vem, vem. Bora. Pulando. Fazendo, já abaixo. Eu do mesmo. Vai, agora eu vou seguir. Chegando na plataforma do companheiro. Quem será? Quem será? Que é o companheiro? Será que tá certo? Vamos ver. Tá certo, tá certo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá certo. 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 Vem, turma. Boa, Zé. Agora é a hora. Bem, Vida, direita. Quem será a palestrinha? Vai, vai. Será que é a Gi? Foi eu. Palestrinha? É. Só despluga. Vai, vai, vai. Tá certo, é aquilo que eu tô falando. Bora. Zé, segura ele. Bora, bora. Segura pela roupa, Zé. Pelo macacão, Zé. Esquerda, direita, esquerda. Segura na roupa, Zé. Vamos, cara, vamos. Segura na cintura ele, Zé. Vai, esquerda. Vai, vai. Esquerda, direita. Isso. Boa, esquerda. Boa. Vem, vem, vem. Vem. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Você joga. Você joga. Boa. Vem. Chegaram no subterrâneo. Quem será? Zé Lopes. Será que é o Zé? Eu mudaria. É o Zé. É o Zé. Eu tiro, eu tiro. Eu avisei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Zé Fica vai pro Fê sozinho. Vamos lá, Fê. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Fê. Vai, Fê. Fê, veste o colar e para o tempo. Veste o colar e para o tempo. Para o tempo, Fê. Vamos lá. Ai, que agonia, gente. Parabéns. É isso. Finalizado o circuito. Muito obrigada, time. E quem venceu a primeira prova de fogo de 2024 foi o time Verde. Parabéns pra vocês. Caramba! É agilidade. O que conta é agilidade. Ele só não age muito devagar. Até travou aí. Ai, Flora, chega? Chega, chega, chega. Que coisa chata. Tudo da hora. Ele já perdeu. Chiquei, não sou cachorro, não. Não, eu falei que já tinha. Não faz pra mim nunca mais. Eu não sou cachorro. Tá bom. Eu só disse pra não gritar porque tô ouvindo, tá? Vocês não falaram isso? Quem é que vai levar o Lampião mais poderoso do interior e região? É o peão que foi indicado pelo time adversário como rato, jogador mais subterrâneo. Zé Love é o dono do Lampião. Eita! O colar você já pode colocar no seu pescoço. Zé, e esse Lampião, você tem que cuidar dele que nem neném, hein? Não deixa ninguém encostar. Ele é todo seu. Tchau.